Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá aqui no Cat Simulator. Eu já tava dizendo sim. E hoje a linda da Aninha está na tela. Olha, galera, quem queria conhecer essa lindona da mamãe, diz aí nos comentários. Oi, Aninha! Oi! Gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Então, bora, gente! Vamos fazer as nossas missões de hoje. Lota o ratinho! Aninha, você tá com comida zero e a família também. O que foi que aconteceu? É que eu comecei um jogo assim. Tá escassa a comida aqui? Tá todo mundo fugindo, ficando sem comida? Escassa é quando tem pouco ou quando não tem. Ih, gente! Agora vocês vão ver essas caretas lindas que a Aninha faz durante o jogo. Coloca aí! O que vocês estão achando? Vocês querem que nos vídeos a Aninha apareça sempre? Só que ela faz uma careta, hein, gente! Ou se vocês querem só o jogo sem a carinha da Aninha. Coloca aí pra gente saber. Galera, nós ensinamos nos nossos últimos vídeos como ganhar dinheiro infinito aqui no jogo, né? Então, se você quer comprar todas essas skins e precisa do dinheiro infinito, volta aqui nas playlists do nosso jogo pra você saber dessa novidade maravilhosa que a Aninha contou! Uhul! Então, bora, Aninha! Pra fazer isso, nós vamos ter que fazer as missões do jogo. É, né? Qual é a missão de agora? A missão de agora é comer. Comer! E aí, depois, precisamos encher a nossa... A nossa life... Life de... De comida. Isso. E a da família também, que tem pouquinho, tem só 60%. Mas 60% dá, mãe! E aí, galera, nós temos que fazer as missões do bacon, da cabra e do fazendeiro. Mas hoje, nós vamos mostrar outras missões que dão muito dinheiro. Aham! Aninha, vamos trolar o jogo? Por quê? Vamos ensinar a galera que se a gente tá com a Aline Cat, que é esse gato alienígena... Ah, a gente vai lá, vai aparecer um... Um chefão muito difícil de matar. Aham! Tipo, javali... Raposa ou coelho ou... Não, não, é, não. Que esses são os mais fracos. Então, a gente troca de skin. Hã? Mostra pra galera, Aninha. Tá, peraí. Troca de skin. Start, cadê? Start. Vamos colocar uma skin mais simples, que não é essa super poderosa. Isso aí, troca lá. Aí, qualquer uma dessas. Ah, então vamos... Tá, vamos... O mau egípcio. Ah, o abcínio. Olha só, galera, trocamos pro gato abcínio. É. E vamos lá em busca do chefão dourado. Isso mesmo. Gente, eu só fiz assim, tá? Eu não fiz... Ai, tu fez daí? Não é pra fazer porque dá um... Olha lá, o gato tá bugado. Tá comendo. É nada, o outro tava bugadaço caminhando. Gente, perceberam alguma coisa diferente no meu sorriso? É, a Aninha tá de aparelho. Mas tem um outro aparelho. É, dois aparelhos num aparelho só. Ah, não entendi nada do que eu falei, mas tudo bem. Um lá no céu da boca, pobrezinha da Aninha. Faz parte. É. É a parte da beleza creusa. Faz parte da minha. Da beleza creusa. Beleza creusa. Olha só, nós vamos com um gatinho mais simples até o chefão. Porque daí o jogo deve spawnar uma aranha. Um... Um rato. O rato faz tempo que não vem um ratinho, né? Uma vez eu já sei qual é. Qual é? É o... O rato. Sério? Não. Ah, tava me enganando que eu gosto. É o... Eu esqueci o nome. O guaxinim. É. E aí a gente volta aqui. Onde? Peraí. Ah, tá. E aí a gente vai lá. Opa. Aqui. Isso. E aí troca a skin. Para o robô. O robô. Isso. Aí, garota. Ai, mas eu tive a impressão que eu tava... Ainda não. Quase. Isso aí. Agora o jogo não vai mais mudar o chefão. E nós vamos conseguir matar ele muito rapidinho. Peraí, muito também não, né? Porque não é o mais fraco, né, mano? Não, mas eu acho que em duas vidas a gente... É. Extermina com eles daí. Extermina com quem extermina. Acaba. Encerra. Joga fora. Vamos. Foi. Nossa, tá muito, muito fácil. Mano. Oi. Eu acho que você não vai gostar da minha notícia. Qual é? Eu fiz aquela careta que você não queria que peguei assim. Aninha! Gente, vocês viram a careta horrorosa da Aninha? Nem bota replay, por favor. Não bota replay. Vocês ficaram com medo? Vão ter pesadelo? Desculpa! Aninha, eles vão se desinscrever do canal. Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Não faço mais. Vamos lá, na segunda vida nós já vamos conseguir dar fim nesse chefão. Isso mesmo! Quantas moedinhas nós vamos ganhar aqui, gente? Mãe, você viu que eu tô um rato? Um rato? É verdade. E o gatinho vai pro lado da tela pra te matar? Que ele vai achar que você é comida? O que aconteceu? Eu dormi. O quê? Eu tô vendo o que ele... Gente, como é que alguém pode dormir durante uma missão tão importante? É, tão importante. Vai lá, família! Família! Unida! Jamais será vencida! Então, bora agora pro ataque final e foi! Gente, é muita, muita, muita moeda. É uma chuva de dinheiro. Uma chuva chuparada, chuparada, chuparada. Um chuparel. Existe essa palavra? Uma tempestade. Mas chuparel ia ser legal se existisse. Eu acho que deviam colocar no cenário. Então, se tem fogarel, podia ter chuparel. Mas ele teria peçorel. Peçorel? É. Isso. Chuparel. Encherorel. O que é isso? Quer dizer que é muito cheiroso? Um ventorel. Aí vai olhar assim, ao invés de dizer ventanhas, ele vai dizer Nossa, que ventorel! Gente, é que a mamãe tá aqui do lado. É, e a mamãe não vai aparecer porque a Aninha é a personagem principal do canal. A Aninha e o Pepe. Não. O que é? Só, só eu. Porque é a Aninha e o Pepe. Então? É. Aninha. Nossa, que legal. Você sabe soletrar o seu nome em sílabas. Muito bem, garota. Você é muito esperta. Yes. Yes? Olha, ainda fala inglês. Pepe. E vejo. E vejo? É, Pepe é um vejo mesmo. Eu tenho 80. A mamãe tem... Quanto? 350. O papo tem 400 e... 30. Isso, 430. E o Pepe tem 60. Eu tenho 80 e a Duda tem... A minha prima tem 100, gente. Vai, gente. Multiplica a sua idade por 10. Mais que o papai e a mamãe. É, coloca aqui nos comentários. Quantos anos você tem multiplicado por 10? E bem da verdade, a Aninha às vezes parece uma velha de 80 anos mesmo. Ela até, quando o aparelho estava caindo, ela tinha que tirar o aparelho para comer. A gente dizia, vai lá tirar a dentadura, Aninha. Eu falava para o papai que eu tenho 80 anos. Daí, quando caiu, ele falou, agora eu acredito que você tem 80 anos. É verdade. Tá uma vétia. Vai lá, minha vétia mais linda. Mas tu continua sendo, meu amor. Nossa, teu mini-chefe é um guaxinim. Hoje é o dia dos guaxinins. Guaxi, guaxi, guaxi. Guaxi, guaxi, guaxi. Guaxi, guaxi, guaxi. Sabe por que é guaxi? O quê? Tinta guaxi. O que aconteceu? O rato! Mini-chefe! Nossa, e as nossas moedas estão flutuando aqui na tela. Aninha, por que a gente ganha tanta moeda nessas missões? Mas não é tanta, tanta, tanta. Tá bom? Não vai ficar milionário? Mas você já está rica? Não, não é milionário nem rica. Tá, como é que você faz para ganhar tanta moedinha? Tanta, tanta, mas não é. Nossa, onde é que você foi parar? Eu não sei. Pelo amor de Deus. Você vai apertando os botão aí, não sabe o que serve os botão? Não. Minha filha, já disse para você respeitar a manhinha. Tá, essa é a mãe baiana. Baiana? É, que fala assim, agora a mãe lá da roça. Ô, guria. Tu respeita tua mãe. Senão a chinela canta na tua bunda. Aí quero ver só o que acontece contigo, viu? Que essas crianças de hoje em dia não respeitam mais a mãe da gente. E fica aí só nesses videogame, só fazendo bobagem o tempo todo. Como vocês são na casa de vocês? E agora voltou a mãe Mayara. Oi, galera. Não mentei. Você prefere a mãe Mayara? Eu prefiro. A mãe Mayara é maravilhosa, né? Ela é esplêndida. Eu prefiro a mãe Mayara. Ela é a tua mãe preferida? É. Tu tem quantas mães? Uma. Gente, tchau. Vou embora desse vídeo. Tchau. Que isso, Aninha? Volta pra cá, guria. Voltei. Vamos terminar a missão do jogo que a gente já está quase completando ali. Que é o comer. É, a família está com 60... Oh, eu devia ter dado cogumelo. Estava ali. Como é? Ali é o do lado da árvore. Ah, não. Esse é veneno. Ah, posso comer? Come pra ver o que acontece com você. Ah, não aconteceu nada. Você vem comer, mentirosa. Só pulou. Só pulou, mamãe. Mentirosa. Eu falo do outro você mesmo. Tu tá enganando a mãe, é? Eu falo do outro você mesmo. Tu tá enganando a mãe, que feia enganar tua mãe. Parece que não foi mais desse vídeo, não. Mas tu gostava que eu falava assim? Conta que bicho que tem. Tem uma fazenda aqui. Conta. Mamãe, que bicho. Aqueles da hiena, da... Ah, é porque um dia a mãe ficou falando assim o dia inteiro, né? E a Aninha e o Pepe não eram mais Aninha e Pepe. Eles viraram uma hiena. Porque só davam risada da mãe o dia inteiro. Não conseguiam falar nada. E a mãe, a mãe é uma baleia. Porque a mãe tá um pouco gordinha, né? Que nessa pandemia a mãe comeu muita bolacha, muito pão. E ficou um pouco barriguda. Mas daqui a pouco a mãe volta pra... Pra fazer academia e ficar sarada de novo. Mas se também não ficar, a mãe compra umas roupas novas que daí não aperta a gente, né? Tipo uns vestidos até nos pés que daí não marcam as gorduras. Ai, terminou a missão? Terminou. Qual é a que veio agora? Vai lá. Vamos pra nossa última missão. Enfrentar o javali. Ele tá aqui perto? Não. Bora, Aninha. Quero ver se você consegue derrotar um javali em uma vida só. Uma vida? É. Como ele não é chefão, eu quero só ver se você vai conseguir. Eu te palmou outro chefão? Não. Não. Vai lá, quero ver. Eu acho que lá perto do chefão tem. Então bora. Qual vai ter o dançarino? Vamos. Olha lá, ali, ali, ali. Ah, mas esse não é o dançarino. Gente, às vezes na nossa fazenda tem um javali bonito. Eu acho melhor. Tem javali bonito que dança, javali feliz. Mas a gente vai matar um javali triste. Mami, você acha que eu pego um gato sem... Não, vai, vai. Olha só. Não, mas vai, tenta, vai. Mostra a sua força, gatinha. Não deu. Vem, vem cá. Ai, bunda mais figuira que tu tem, hein. Você vai morrer. Aninha, foge, foge. Não deu tempo. Você matou e morreu. Então, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Gostado de ver a Aninha. Deixe um oi e um beijinho pra ela. E coloca aí nos comentários se você quer que o rostinho dela apareça em todos os vídeos, hein. Um beijão, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.